Música Yeah 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 To jeito que ta Bem boa vai me matar Hoje Memo bebe vou dominerar Quando passa la na bandula ta esta tola Tem muita beleza em ti Gosta angelica Teo tripe é tope Mana voce é tope Teo este fermo da lape Voce tem muito saci Pra ti eu não consigo negar baby Pero isso que eu vou dar baby Prova la lavo Baby no fala na No baby My love Ela me va a degastar todo o meu money My love Eu sou tu que bemo a ti por nós daqui My love Me fala se me testique no tabari My love Ela me va a degastar todo o meu money Baby Boa loba Por ton trip ta jova É sexo mesmo com sas longas Por isso é que se nega bebe ta cola Big girl Mas que falam coisas venga tu sobre ti Eu não digo Eu sei que elas querem e o que é só pra ti My love Ela me va a degastar todo o meu money My love Eu sou tu que bemo a ti por nós daqui My love Me fala se me testique no tabari My love Ela me va a degastar todo o meu money My love Ela me va a degastar todo o meu money My love Eu sou tu que bemo a ti por nós daqui My love Pe é para se me testique no tabari My love Ela me va a degastar todo o meu money Ela me va a degastar todo o meu money Ela me va a degastar todo o meu money Ela me va a degastar todo o meu money Legenda Adriana Zanotto